O Whindersson Nunes passa por um momento difícil e tem pessoas que achou foi pouco Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde e seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa Meus amados irmãos, hoje eu vou falar aqui através deste vídeo do caso do Whindersson Nunes Um caso muito triste, né? Promoveu o Brasil aí a perda do seu filho Estava na expectativa aí da sua esposa dar à luz Já tinha feito o chá E de uma hora para outra aconteceu uma tragédia, né? Na vida do Whindersson e da sua esposa É uma dor que não pode ser contada É uma dor que não pode, meus amados irmãos Expressar de tão terrível que é Mas o que me veio a trazer esse vídeo aqui E expressar a minha opinião É que na rede social eu me deparei com muitos comentários negativos A respeito desta criança A respeito da gravidez A respeito desta gestação E eu fiquei me perguntando Meu Deus, aonde vamos parar? Que mundo estamos vivendo? Como é que ainda existem pessoas que podem desejar o mal para uma criança, para uma gestação? Como é que pode No mundo que estamos vivendo hoje Ainda existir pessoas Que desejam o mal para um ser inocente? Eu só tenho uma observação a respeito disso O mundo não está melhorando Para eu achar que ainda tem pessoas Desse tipo O mundo está piorando Está cada vez pior E a tendência de números de pessoas deste tipo É aumentar É se multiplicar A internet, meus amados irmãos Infelizmente Está desmascarando Quem é filho de Deus E quem é filho de Satanás Na vida real Na vida física Todo mundo é do bem Mas na internet Aonde não tem lei Cada um joga seus comentários E se declara Ou filho de Deus Ou filho do diabo Bem, meus amados irmãos Eu quero falar a respeito Desta gestação Aonde muitos Não deram nada Ficaram julgando o Whindersson Nunes Julgando a dor Da esposa dele Da perda Muitas pessoas Antes Do filho dele Ir Embora deste mundo Já estava julgando Desde o começo Que ia dar algo errado Que ia morrer Que ia haver um aborto E etc Ou seja Palavras de maldição Para um ser Indefeso A dor que o Whindersson Nunes Pessoal Está sentindo É uma dor terrível É uma dor Que não Tem como Suportar Pois um bebê Meus amados irmãos É um verdadeiro Tesouro É um verdadeiro Milagre Aonde Deus Estava formando E a gente Vê na Bíblia Mulheres de Deus Lutando Para ter um filho Veja Sara Mulher de Abraão Lutou tanto Para ter Isaac Com 95 anos Na sua velhice Deus lhe concedeu Isaac No mundo antigo A mulher que não tinha filo Era infrutífera Ela não servia Era sagrado Era dádiva A ter filhos Na antiguidade Veja Ana E Alcana Penina Humilava Ana Porque tinha muitos filhos Mas Deus Concedeu Um milagre A Ana E Ana Teve Samuel Veja Raquel E Lia Lia Tinha tantos filhos Que causou Inveja Em Raquel E Raquel Falou Senhor Dai-me Filhos Senão Eu morro E Deus Deu Benjamim E José Filo É bênção Filo É dádiva De Deus Como é que as pessoas No dia de hoje Desejam mal Para um bebê Como é que as pessoas De hoje Desejam mal Para uma criança Se quem está formando Aquela criança ali É Deus É milagre de Deus É dádiva de Deus Muito mal olhado Muita inveja Em cima do casal Você que tem inveja Você que falou Palavras contras Você é filho De Satanás Se declarou Filo de Satanás Porque isso Não é papel De filho De Deus Fazer Jogar Palavras de maldição Vai morrer Vai dar errado Que coisa Mais feia Que coisa Mais feia Agora eu queria Dirigir a palavra A esse casal Se apegue A Deus Neste exato momento Nesse momento difícil Não questione Meu Deus Meu Deus Por que? Não questione Se Deus permitiu É porque ele tem um propósito Não questione Breve, breve Deus vai dar outro Bebê arco-íris Pode se preparar Que Deus vai dar um bebê arco-íris Esse ele levou pra ele Tá com Deus Viu? Ele levou pra ele E ele vai dar outro Pra trazer alegria Pra este casal Muitos falam Irmão Saulo É errado Postar a vida Pessoal na internet É errado Expor seus filhos Na internet Não é errado não Irmãos Pode tirar foto Da sua esposa Do seu bebê Com a sua família O errado É você ter inveja O errado É você desejar o mal Com prudência É nem melhor postar mesmo A foto do filho Da esposa Na internet Mas não é errado Postar não O errado É você ter inveja Desejar o mal O errado É você se declarar Filho de satanás Querendo que aconteça Alguma tragédia Na vida do próximo Isso é que é errado Isso é que é errado E eu queria deixar aqui Um salmo Bem conhecido Para este casal Se porventura Vier me ouvir Se esse vídeo Viralizar Salmos 7 É um poderoso salmos Para Deus proteger vocês De toda inveja De todo mal olhado Fala assim Versículo 1 Senhor meu Deus Em ti confio Salva-me de todos Os que me perseguem E livra-me E livra-me Para que ele não Arrebate a minha alma Como um leão Despedaçando-a Sem que haja Quem a livre Então para este casal Eu digo Busque a Deus Porque aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Nem o mal Chegará A tua tenda Mil cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas tu não serás Atingido Busque a Deus Não ligue Para os comentários Maldizentes Não ligue Para as maldições Mas busque a Deus Porque Deus É o teu Escudo Bem meus amados irmãos Eu não queria trazer Este vídeo aqui Certo Em respeito A essa dor De um pai De uma mãe Que perdeu Um bebê Ainda dentro do ventre Um ser puro Indefeso Que com certeza Está no céu Mas devido A esses comentários Negativos Em cima De uma criança Indefesa Que não tem culpa Foi o que me levou A fazer Este vídeo aqui Eu quero dizer A vocês Meus amados irmãos Cuidado Com as palavras Que vocês falam Um ser indefeso Um ser inocente Principalmente Cuidado também Vocês Que tem canais Gigantesco Mostrando A gestação Primeiro Segundo Terceiro mês Cuidado Vocês aí Que tem canal De vlog Mostrando a vida Diárias Grande é A inveja Grande é Meus amados irmãos A fúria De satanás Na vida De vocês Vocês que são Influentes Vocês que são Públicos Muito cuidado Não é errado Postar a sua vida Diária Não é errado O errado É as pessoas Terem inveja O errado É as pessoas Desejarem mal Mas nenhuma praga Chegará A tua tenda Eu declaro No nome De Jesus Amém Bem meus amados irmãos Esse foi o vídeo De hoje É um comentário Que eu vi E não aguentei calado Tive que soltar aqui Certo? Vários comentários negativos A respeito Dessa situação Aí que aconteceu Com o Whindersson E eu repreendo No nome de Jesus Nenhuma praga Chegará A tua tenda Bem meus amados irmãos Esse foi o vídeo De hoje Compartilha esse vídeo Ao máximo Você que chegou No meu canal Visitando agora Escreva-se No meu canal Eu trago aqui Notícias apocalípticas Trato aqui Dos sinais Da volta de Cristo Mensagens escatológicas Então escreva-se No meu canal Aí Ative todas as notificações Para ficar por dentro Da palavra de Deus Tá ok? Eu vou lá Fiquem com Deus